. 220-56... Lobo Solitário. Me ouvindo? Aqui é Lobo Solitário. Lobo Solitário, aquele libélula 1. Transmita a localização e situação. Câmbio. É o Rambo, senhor. Estamos ouvindo, Lobo Solitário. Qual a sua posição? Qual é a sua posição? Câmbio. O seu amigo morre. Lobo Solitário, responda. Se você não responder. Johnny, onde está você? Aqui é Trautman. O seu amigo morre. Johnny, responda. Murdoch. Vou passar para ele. Rambo, aqui é Murdoch. Que bom que esteja aberto. Onde você está? Tudo bem? Dê a sua posição que vamos buscá-lo. Murdoch. Você vai ver quando eu voltar. Você vai ver quando eu voltar. Mas ele vai responder. Não tem uma posição. Vamos, professor. Eu vou voltar. Vamos, pessoal. conspiracy, você vai aí. Eu sei...